Olá, Guarabira. Parabéns às mulheres. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Eu estou aqui em Brasília e estou aqui com dois representantes. Nossa secretária Andréia, nossa secretária Arlane, saúde e educação. Nada mais importante para a nossa cidade. E que bom que nós temos duas mulheres representando a saúde e a educação, fazendo com que Guarabira seja essa cidade privilegiada. Em nome de Andréia e de Arlane, parabéns a todas as mulheres, as nossas secretárias, né? Verônica, Dona Leia, tem Débora, tem tantas mulheres na cidade de Guarabira. E é por isso que a cidade de Guarabira é essa cidade linda e maravilhosa. Parabéns para todas nós, que hoje seja um dia não só de comemoração, mas de reflexão sobre a nossa importância na sociedade. E parabenizar todas as mulheres, em especial as mulheres guerreiras da saúde. Tá bom. Eu mando um beijo especial para as minhas filhas, Ruth, Esté e Leda. E tem Catarina também, né? Todas as mulheres são especiais. Então, feliz dia das mulheres. Tchau. Vamos continuar trabalhando aqui em Brasília, com todas as mulheres de Guarabira e região.